No vídeo de hoje, 3 vitórias equivale a 100€. E eu e o Tiago vamos estar no PFP e quem tiver as 3 vitórias vai ganhar os 100€ ou os 640€ para quem é do Brasil. Então, isto aqui que é a parte mais recente, eu fiz aí um posto na comunidade, agora vai estar aí a passar, em que se eu tivesse chegado a 20 likes, eu iria fazer um vídeo sobre isto e talvez o download. Agora, se vocês querem o download deste mapa, este vídeo tem que chegar a pelo menos 25 likes. Ou mais, ou mais. Ou mais, também é bom. Esta parte aqui das árvores ainda não vai contar, porque, né? Já agora, este arco enorme aqui é tipo o arco-pai. Aquilo ainda vai dar demasiado trabalho. Vem, ainda vamos fazer muita coisa, muita coisa. Portanto, é que esta parte das árvores ainda não vai contar na arena. É que isto aqui é tão alto que ultrapassa o tamanho ali das ilhas voadoras e até vê neve aqui para cima. Queres começar onde? Queres começar já na parte mais nova aqui do mapa? Ou não? Começamos aqui, ó. Onde estão as camas? Já, aqui onde estão as camas. Agora, o quê? Ainda não tens de armadura, né? Eita, porra, esqueci de armadura. Eu acho que já podemos dar início, não? Eita, 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 eita. Au. Puta, que eu estou quase morto. Toma aí. Toma. Sei que estou quase morto. Não. Não. Toma. Vem. Não. Quase. Oi. Oi. Já estás a começar a subir, não é? Não. Acho que não. Não. Eita, porra. Oh. Ai, se não tivesse feito MLG. Ai, ai. Ai, ai. Toma. Ei, pô, calma. Esqueci-me. Ah, não. Não. Toma. 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 Não. Calma, deixa-me lá curar aqui, só um bocadinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, pô, que eu estou quase acertado, mas não consigo acertar. Ai, tu, Anand. Ai, estás aí? Oh, Anand. Ai, que essa saia. Não. Não. Espera, o que? Vê, isso não vale. Não vale o quê? Tu também faz isto. Estás esquecendo. Sério, ah. Esquece. Esta saia tão feliz ainda. Estás quer admitir. Não. Fiz água com triste. E que água? Não. Oh, shit. Toma. Não. Não. Oi, vai embora. Toma. Tô. 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 Ai, que ser. Oi, na, que combo. Esquece. Oi. Isto que é que vai ganhar de combo. O que? Não, o Lugo deixaste o tiropo! Oh sim, vou deixar ele mesmo para a gruta! O que? Como é que? O que? Agora estamos a passar aqui no bioma da gruta... Ih, espera aí, tenho que ter ele aranha, meu! Ih, estás a vir atrás de mim! Oh não, sou parvo! Ya, este bioma aqui é mesmo feito tipo para isto, para atrapalhar! Enquanto um está a tentar regenerar isto aqui é mesmo feito para atrapalhar! Onde é que eu ando? Isso! Não! Não! Ai, isso quase! Não! Não! Ai, tchau! Não! O que? Como é que não caí? Não sei! Eu caí! Onde é que tu está? Toma! Toma! Nesse! Oh! Primeira vitória! Não! Como assim? Ai, o que? Não! Não sei como é que vou ver com a seta, mas pronto! Já agora! Este mapa aqui está cheio de farms! Isto... Tipo, primeiro começou! Está uns bebo recente! Nós criamos um mapa survival só para nós! E então, é... Nós criámos este mapa tipo arena! Então, por exemplo, aqui está a nossa farm de batatas automática com escravidão de villagers! Então, agora a segunda rodada! Pronto! Olha! Está 1 a 0! Começou! Sai! 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 Por acaso! O problema é que temos que ter cuidado para nascer! Danei-me para o cacete! Yeah! Uou! Não! Tu vais-te para aqui! Que eu sei! Vai-te para aqui! Eu tenho aqui um truco para te ver! Pois, onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Tinhas a certeza onde é quem estava! Não tinha! Eu só sei que tu mandaste uma... Mender Pearl para aqui! Mentira! E já te perdi! E já te encontrei! Já te encontrei! Estás ali! Olha! É um Enderman! Carasso! É um Enderman! Oi! Oi! É um Enderman! Oi! Calma! 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 É um Enderman! Oi! Está a pausa! Está a pausa! Está a pausa! Está aqui uma publicação técnica! Está igual! Está igual! Aqui onde é que? Aqui! Aqui! Não sei! Mandei-me andar para o outro lado! Mentira! Mandei para cima! Só que fui mais! Só que virei para o outro lado! Ou seja, tu estávamos a sair! Não! Por aca está a fugida! Não! Ai! 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 Tu estás a tirar boa vida! Estás a tirar muita vida! Não! É nada! Não acredito! Está um igual! Está um igual, mano! É... Não acredito! Está um igual, mano! Um igual! Vai! 1, 2, 3... E começou! Quase a seco! Já estás ali em cima, pá! Toma! Toma! Ai ai! Toma! O que eu sei? Toma! Tu quase morias agora! Deve estar a fazer aqui para cima! Não! Oi meu Deus do céu! Oi! Toma! Como é que tu não caes? Oi! Tu tens de estar muito a ser! Tu tens de estar muito a ser! Tu tens de estar muito a ser! Eu estava muito a ser! Não, tu tens de dar! Achas... Oi! Até logo! Oi! Calma lá! Calma lá! Calma lá! Não! Estás mal, Dark? Ei! Oi! Calma aí! Calma aí! Não! Não é cá! Toma! Toma! Não! Não! Agora eu ganho! Esta porra! Não ganho porra nenhuma! Não! Não! Ah! Dois, um! Oi, 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 oi! Se eu ganhar, subscreve isso no canal! Se eu ganhar, ganhas sem paus! E eu nada! Oi, moleque! Tu ficaste a quanto? Eu fiquei... Quatro corações! Fogo! Pronto! Um, dois, três e... Começa! Toma! Oi! Tu fizeste mal, já é na verdade! Eu venho... Estre'end... 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 Opa! Minha! Nosso senhor! Não! Isso! Não! Obrigado! Não pode acabar assim? Não pode acabar assim? Não pode ser assim? Tchauzinho Espera, ainda tenho Ender Pearl Agora que ainda tenho? Não, ainda tenho Assim, vou-me teleportar para algum lugar Onde é que estás Ender Pearl? 1, 2, 3 e começão Eu sei onde é que tu estás Mas eu tenho que medir aí Não, não tenho Não, não tenho É essa Ai, que cacelo Mais metade da vida What? Como assim? Eu sei que me tirou mais metade da vida What? Deve ter acertado tipo nos olhos Não Toma! Não! Isso! Não Não Como assim? Como assim? Como assim? Como é que falha isso? Também não sei, mas ainda tenho que falhar Não Mas ainda tenho que gastar Não Só que tenho que causar acertar Não! Pela gol! Tá mal É, aí, ai, ai, pai ainda vale Ia, a minha não Não vou Boa! Ovo! Como é que eu faço o MLG? Está proibido! Eu é que tenho um recorde no MLG! Já agora vejo aí o vídeo e está no carro! Eu consigo combar logo com flecha! Mas depois, tu consegues fugir? E aí? E aí? Partiu! Ó pronto! Até logo! E aí? Oi! Fogo! Campo! Toma sim! Toma sim! E aí? 3 a 1! Oi não! Mata aí! Mata aí o Cristiano! Sim! Sim! Inscrevam-se! Deem like! Comentem! E vemo-nos num próximo vídeo! E talvez... O que? O que aconteceu agora? Não sei! Foi uma da diva dos deuses! Inscrevam-se! Tchau! Tchau! Tchau!